Fala galera, Tecar tá como? Vambora de conteúdo novo. Gente, é o seguinte, tamo com um negócio bacana aqui, ó. Fui convidado pela Condizila fazer um conteúdo novo, no qual eu vou pegar os MCs mais fera que tem e nós vamos no rolê com o Tecar. Vai chamar No Rolê com o Tecar. Então vão ter vários episódios, vamos pegar um MC aleatório, vamos dar um rolê, vamos pegar um carro da loja. Hoje nós vamos com uma nave, já separei uma nave que é o primeiro de todos. E trocar ideia, saber o começo da pessoa, como é que foi. Todo mundo sabe do meu começo, como é que foi difícil pra mim chegar onde eu cheguei. Então nós vamos trocar essa ideia. Então nós vamos lá no fundo, meu, como é que você começou? Tantos MCs tem aí, como é que você conseguiu ser um cara de destaque? Você chega aí no MC e fala qual carro que você gosta, qual que é o seu sonho, qual que você pode comprar e qual que é o seu sonho. Porque às vezes o sonho dele é ter uma Ferrari, mas ele pode comprar só ter uma Evoca. Então eu vou querer saber o que ele pode comprar e qual que é o sonho dele, filho. Esquece. Então segura, Condizila, quando me convidou pra isso aí, na hora eu aceitei, porque tem muito a ver comigo, certo? Então vai ter conteúdo de carro, conteúdo de empreendedorismo, superação. Esquece. Vamos lá ver a nave lá? Vamos juntos? Essa aqui é uma BMW 428 Cabriolet. Esquece. Pô, a minha relação com o mundo do funk e com a música, cara. O que acontece? A minha loja é uma loja de luxo. Quando eu abri as portas pro funk, era um negócio atípico. Era um negócio que, pô, ninguém tem. Como é que um cara desse aí com uma loja dessa, abrindo as portas pro funk? Não era normal. E eu acreditei em abrir. E, cara, o meu sucesso, eu devo... Não vou dizer falar que tudo é o funk, mas a grande parte do meu sucesso, eu devo ao funk. Então não era normal uma loja de luxo igual a minha abrir as portas pro funk. E eu acreditei. E, pô, o funk me alavancou, assim, me deu uma audiência. Pô, MC Kevin. O MC Kevin me ajudou demais com a audiência. Então, hoje, o sucesso que a Tecar tem, que eu, Thiago Tecar, tenho, eu devo muito ao funk. Muito. E, então, a minha relação com o funk e com a música é essa. Eu abri as portas pro funk, acreditei, e o funk abriu as portas pra Tecar pro Brasil. Então, se hoje eu sou conhecido, tenho a notoriedade que eu tenho no Brasil, porque o funk foi um... Se não foi o grande responsável, foi um dos grandes responsáveis por isso. Ó, dos MCs, o que eu tenho mais contatos, que é amigo meu, que eu posso dizer, esse cara é meu amigo, o Kekel é meu amigo, de frequentar minha casa, ele vai na minha casa, saiu minha esposa, ele é a esposa dele, nossos filhos. O Kevin, o Kevin a gente era muito amigo. O Kevin, nós fizemos futebol no final do ano junto. A gente tinha um time de futebol no qual a gente jogava junto. O Kevin era muito amigo meu. O MC Dedê, eu tive bastante contato com ele, eu não tenho tanto, mas eu tive bastante contato com ele. O IG, o IG é muito amigo meu. MC IG, pô, é que eu vou esquecer de algum aqui, vai ficar chateado comigo. A maioria dos MCs aí são todos meus amigos. Graças a Deus eu não tenho inimigo, não tenho inimizade por nenhum deles. Nenhum, todos são meus amigos. Estão todos convidados, eu vou chamar um por um aí. Num rolê com o Tecar, então vai sentar aqui no banco do passageiro aqui comigo. Nós vamos dar um rolê e falar sobre tudo. Falar sobre carro, dinheiro, superação, como começou. Então segura que vai ser um conteúdo fera isso aí. Aí complicou, porque é o seguinte. Pô, o meu carro atual, atual hoje eu tenho uma Ferrari. Uma Ferrari amarela, o pessoal que me segue aí sabe. E qual o carro dos sonhos? Pô, eu acho que o sonho de qualquer pessoa, qualquer pessoa no mundo, é ter uma Ferrari. Então, pô, eu cheguei na Ferrari. Então, eu já cheguei no topo. Então assim, qual o próximo carro que você vai pegar? Seria uma Ferrari mais nova. Minha Ferrari hoje é 2015, pegar uma Ferrari 2020. Mas é, então assim, meu carro hoje é uma Ferrari. O sonho de ter era ter uma Ferrari, conquistei. E hoje o próximo carro que eu teria é uma Ferrari mais nova. Fica difícil, porque quando você chega na Ferrari, você fala, mano, chegou na Ferrari. Top, entendeu? É isso. Vou contar um segredo pra vocês aí. Eu sou um cara que eu não sou amante da velocidade. Eu tive moto também. Então, com a moto eu acelerava mais. Já bati 250 por hora com moto. Mas carro eu não sou fã de velocidade. Eu gosto de ter, dar um rolezinho. Mas eu não sou aqueles caras que querem ficar atirando racha, querem ficar acelerando. Não é do meu perfil. Nada contra quem é também. Mas eu acho que o máximo que eu já dei com a minha Ferrari foi, acho que, sei lá, uns 220 por hora. Foi o máximo. Porque eu não curto muito acelerar carro. Moto eu acelerava, mas carro não... Mas também não sou. Se pegar, ah, vamos tirar um racha aqui, eu e você. Eu não tenho as manhas. Eu sou um cara bem, bem bobo pra isso aí mesmo. Galera, é o seguinte, ó. Quem é o primeiro MC que vocês querem aqui, trocando uma ideia comigo, fazendo essas perguntas que no dia a dia ele não fala. Comenta aí todo mundo aí, comenta geral, ó, eu quero fulano de tal. Que eu vou falar com o Zila, se vira, traz o homem, esquece. Ó, gente, geral, se inscreve no canal da Kondi, se inscreve no meu canal Tecara aí, que vai ter conteúdo pra caramba fera. Tamo junto. Ah, e deixa também perguntas. Ah, Tecara, pô, eu queria que você gostaria que você perguntasse tal. Esquece. É, eu gostaria que você perguntasse tal coisa pra tal MC. Vai deixando pergunta aí, que o pessoal da Kondi Zila, o pessoal da minha assessoria, vai pegando essas perguntas, vai me passar. E no dia que o convidado estiver aqui comigo, vou fazer essa pergunta pra ele, certo? Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Obrigado pela moral, pela audiência. Tecara e Kondi Zila juntão. Tamo junto. Vamos estourar o Brasil. Esquece, fio, estourado.